Nada como ficar apreensivo enquanto aprecia um daqueles filmes tensos que tem a capacidade de te fazer crer em uma explicação quando, na verdade, ocultam de fato o que aconteceu e só revelam no final, explodindo a sua cabeça. E hoje vamos indicar 5 dessas obras-primas, os 5 melhores suspensos com finais surpreendentes para ver na Netflix em 2019. Se você passa mais tempo procurando do que assistindo a filmes, já se inscreve no canal para continuar recebendo dicas como essas. Então, bora! Meu nome é Vincent, este é o Curta-Cena. Dicas rápidas de filmes e séries. Abrindo a lista com uma história cruel. 1922, filme de 2017 de Zach Hilditch. Baseado no conto homônimo de Stephen King, mistura elementos do horror psicológico a muito suspense. 1922, um fazendeiro resiste às ideias da sua mulher de vender suas propriedades e se mudar para a cidade. A discussão chega ao ápice, quando o cara simplesmente enlouquece, joga o filho adolescente contra a mãe e elabora um plano para assassinar a coitada. E assassina, hein? Com a ajuda do filho. Daí em diante, nós temos o clássico remorso. Depois do crime, o castigo. Castigo que aqui vem em forma de maldição. Acha que essa mãe vai perdoar a consciência do pai e do filho assassinos? Se segura. Dá um medinho, mas o que importa é a tensão do filme. Primeira dica de 0 a 5 estrelas, nota 4. Na sequência, o primeiro filme famoso do Tarantino. Cães de Aluguel, filme de 1992, dele mesmo, Quentin Tarantino. O suspense policial começa com um grupo de homens num bar, chamando um ao outro por apelidos, Mr. Brown, Mr. Orange. Num flashback, nós vemos que o grupo, após assaltar uma joalheria, teve um de seus membros baleado e o outro morto. Os membros restantes passam a desconfiar de um plano da polícia. Todos os envolvidos passam a desconfiar um dos outros, achando que alguém é um policial infiltrado no grupo. Você é surpreendido a cada cena. Mas peraí, não era aquele? Agora é esse. Eu não entendo mais nada. Daí no fim você fala. Era isso, mano. Claro, como que eu não percebi antes? Um filmaço pra te envolver do início ao fim. Muito suspense, repleto de ação e diálogos sarcásticos. Segunda dica, nota 4,5. Terceira dica é de um suspense consagrado e simbólico. Psicopata americano, filme de 2000, de Mary Harrell. Christian Bale é Patrick Bateman. Resumindo, um banqueiro rico que não faz outra coisa a não ser ostentar bens materiais, cuidar da aparência e transparecer uma identidade falsa. O homem simplesmente surta no encontro de sócios ao perceber que o cartão de negócios de Paul Allen, Jared Leto, é superior ao seu. Ou seja, o Paul tem mais contatos importantes do que ele. Olha que mesquinho. Ele surta mesmo. Pra aliviar a raiva, mata um mendigo. Sem mais nem menos. Depois disso, planeja matar o próprio Paul Allen. Daí em diante é um crime atrás do outro. O banqueiro fútil e mesquinho se dá o direito de aliviar toda a sua frustração nas pessoas ao redor. A cada emboscada do Patrick, o coração do espectador sai pela boca. Claro que em breve a polícia estará na cola do psicopata. No fim das contas, a verdade sobre os crimes talvez não seja tão óbvia assim. Imagina se... Se ele imaginasse tudo. Por favor, assista. Nota 4,5. Seguindo com. Se você matar, roubar, aí você vai preso. Mas se for meu filho... Ah, daí eu perdono, né? Seu filho. Filme espanhol de 2018 de Miguel Ángel Vivas. Dr. Jaime é um cirurgião que tem como fundamento salvar vidas. Ele salva pessoas com prazer. Eis que num fatídico dia, o seu filho adolescente é mandado inconsciente para o seu hospital. O moleque foi brutalmente espancado numa boate. Deram uma surra monstra nele. Indignado com a moleza da polícia pra investigar, o Dr. Jaime decide ele mesmo tentar descobrir quem foi o traste que quase matou seu filho. Nessa investigação, esquece qualquer ética médica. Pelo filho, a gente pode ameaçar pessoas, espancar, atropelar, ocultar provas criminosas. O filho em primeiro lugar. Independentemente do seu caráter. E pouco importa se ele fez algo antes que resultou naquela surra. Esse filme te engana o tempo todo. Fica atento. Quem tem razão? Violência se paga com violência? Só você sabe a verdade. A polícia não faz nada. É lógico que o sangue sobe. Mas e se essa verdade tiver outro ponto de vista que também seja verdadeiro pra outra pessoa? Filme eletrizante. Nota 3,5. E a última dica é... Peraí, 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 peraí. Gostou da proposta? Vamos separar os melhores filmes de todos os gêneros. Ação, terror, comédia. Tudo. Pra economizar o seu tempo de busca. Sei que tem muito filme ruim. Aqui a gente só vai indicar filme precioso. Se te ajudei a encontrar um bom suspense para ver na Netflix, por favor, like. E se inscreva no canal para não perder as próximas dicas. Para finalizar, um pecador que odeia pecadores. 7, Os Sete Crimes Capitais. Filme de 1995 de David Fincher. Dois investigadores, Brad Pitt e Morgan Freeman, recebem um daqueles casos absurdos. Um serial killer, Kevin Spacey, que mata de acordo com pecados da pessoa. Em, o modus operandi do psicopata é perseguir pessoas que vivem de excessos. E orquestrar mortes irônicas. Os próprios vícios serão a causa da morte do pecador. Confuso. O filme é genial. O serial killer é naipe e jigsaw, só que sem planos surreais. Aqui tudo é plausível. Perfeitamente possível de acontecer. Brad Pitt e Morgan Freeman ficam perdidinhos no jogo do psicopata. É violento, misterioso, não te deixa respirar. E tem um dos melhores finais de todos os tempos. Daqui a 10 anos você pode talvez não se lembrar de nada do filme. Mas com certeza jamais se esquecerá daquele final. Aquele final. Sem palavras, 0 a 5 estrelas, nota 5. Todos esses filmes citados estão disponíveis na Netflix atualmente, em 2019. Veja também os 5 filmes de suspense de graça disponíveis no YouTube. Não se esqueça do like e da inscrição. Eu vou indo e até mais ver. Não se esqueça do like e 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 do